oi gente tudo bem com vocês hoje eu tô num lugar que muita gente tem curiosidade de saber como é que é a 99 aqui uma loja onde muitas coisas a gente encontra por 99 centavos essa loja não é que nem a Dollar Tree que na Dollar Tree é tudo um dólar aqui tem muita coisa a 99 centavos mas tem coisas de vários preços mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como que é essa loja aqui que os americanos gostam tanto aqui tem tudo o que vocês possam imaginar gente meia olha bob da época da minha avó minha avó adorava esses bobs em oh my god olha aqui ela usava desses é igualzinho que legal olha aqui dois por 99 centavos dois batonzinhos lipsticks por 99 centavos gente eu tive que tirar o som aqui porque o som da loja de música da direitos autorais no youtube essa loja é muito legal parece um mini mercado tem farmacinha tem de tudo vocês vão ver e aliás o Aqui é a parte de Halloween, olha que legal. O Halloween é só em outubro, pessoal, mas as lojas já estão cheias de coisa para vender. Halloween aqui é uma febre, gente. Todo mundo sai fantasiado. É muito bacana. Esse ano eu vou filmar o Halloween para vocês. Olha só essas batatinhas aqui, olha. Da Leys. Aqui, olha, 99 centavos. É uma delícia, né, gente? Quem que não gosta dessa batatinha? É uma delícia. É uma parte da pitanda. Gostante coisa. Bacana, olha. Lá no início eu preciso de coentro e vou pegar. Vendo aqui dentro tem dois pezinhos de coentro, olha, por 99 centavos. Tem até a parte de vinho aqui, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, cebola, 99 centavos. Olha só, tem leite, tem o rojo, tem muita coisa aqui. Aí aqui os preços são variados, tem coisa de 99 centavos, tem coisa mais cara, olha, ganho. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.